Música E tamo de volta com mais uma gameplay do canal Dessa vez eu trago pra vocês Metro Last Light Essa aqui é a continuação direta do Metro 2033 Que eu já joguei no canal, tá? Metro Last Light se passa um pouquinho depois que o Arteon dispara os mísseis Na colmeia dos Dark Ones Então se você não conhece Metro 2033, conheça e simbora Eu vou trazer porque eu tô afim de jogar e... vamos lá Vocês assistindo ou não, vai ter Metro no canal Música Deixa eu ver um negócio no OBS rapidão Aê, eu precisava saber se tava gravando normal Hehehe Bom, o jogo não tem legendinhas em PTBR, tá? Quero que vocês saibam Mas não importa, porque eu vou tá traduzindo parte do jogo pra vocês E simbora Modo original, não vou jogar no modo Ranger não, tá? Ahn Apesar de que seria muito mais interessante, né? Vamos jogar no modo original, vai? Vamos lá Normal e simbora Vou deixar o brilho no lugar correto Deixa eu aumentar um pouquinho Vou deixar no lugar correto The Dark Ones The Dark Ones The Dark Ones came much later From the Garden's direction The Dark Ones Huge Towering a full head over the highest man Nightmarish creatures Creepy as a man turned inside out Monsters born to destroy us A palavra foi que eles eram incrível e imunaturalmente mal, que com bare paus, eles poderiam tirar os homens armados. Isso é tudo mentira. A verdade é até mais assustadora. Caramba, os Dark Ones são essas criaturas mutantes que a radiação criou, né? Que as bombas criaram. Aê, começou? Ah, começou. Maluco? Rapaz, senti falta de um joguinho assim, hein? Piu! 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 Artyom, wake up, Artyom. It's me, Khan. Nightmares, eh? No wonder, after all you've been through. Listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's Hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, before you launched the missile strike against them. Khan, how the hell did you get there? Get out! Now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realized that, as one of the orders now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. I can't. I told you to get out! This is a classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me up. You should be here, Artyom. I'll be waiting at the exit. What if you want to be here? I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. Oh! Oh! Nosso velho isqueirinho, galera. Ae! Estamos aqui! Apaga a luz. Liga a luz. Apaga. Liga. Apaga. Liga a luz. Liga a luz. Eita! Alguma lembrança? Hum... Nada. Ok. O que tem aqui? Um rádio? Um toca-fita? Desliga! Vai que eu tomo alguma... Copyright? Acho que não, né? Hum... Quando você ver esse ícone... Aperte M pra mostrar o jornal. Vamos lá. Dark One. Siga Khan para se encontrar com o Miller. Ah lá, dá pra acender o isqueirinho e ler. Legal. Vamos guardar. E os D6 servem aí? Não. Não. Estão chegando em tempo. E aqui. Estou por 30 anos, até o cara estávamos. Tudo dentro foi desentendido. armas, medicina... Olá, Artyom. Olá, Artyom. O Artyom foi um dos meninos que encontrou o D6. Eles lhe dão um pedaço de rangers no lugar. É bom para ele. Eu tive que gastar dois anos como cadete antes que eles me aceitaram na ordem. Bom, de qualquer forma... Onde estávamos? Eu acho que é legal aqui, porque eles tiveram o reator funcionando. As luzes, o calor... Mas, ainda, não se sente bem. Tipo... É muito bom, sabe? Não. Não. Não, não. Ok. Esse cara não tem pena. Eu pensei que fosse... Beleza. Bom, agora o Artyom... Ele não é apenas um Ranger. Ele é um membro da ordem, né? Que seriam os soldados do Miller. Então, ele não é só mais um pouca porra, não. Ele é um cara foda. Eita, o vaso. Tudo cagado. Sai, música da minha cara. E você, maluco? Tomando banho na PA aí. Vamos lá. Você tem cinco mais setas... 30. Olha esses dois rookies. Então, ele é patético. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Olha os cara. Suando o Recruta, mano. Oh, já fui Recruta também, mano. Já fui Recruta. Agora eu sou o personagem principal da história. O que é que esses caras estão falando? O que é que esses caras estão falando? Não tem ideia. Eles encontram os Romanovs em uma igreja. Sentindo no chão, preindo. Desde então, ele não come, não reagir a pessoas. Ele só fala com Deus. Caramba! O Romanovs não está esperando uma resposta. E zoando o crente, mano. Os caras zoando o crente. Falando que o cara fica na igreja sem comer. Vamos lá. Olá, Artyom. Bem-vindo na armadura. Eu ouvi que você é um Ranger agora. Vamos lá agora. Um tempo para celebrar. Por agora, vamos te equipar. Então, primeiramente. Você vai precisar de uma máscara de gás. Você não pode fazer um passo na surface sem uma máscara de gás. Há 20 anos e a radiação ainda está muito forte em alguns lugares para cozinhar água. Há hot spots aqui na metro, também. Não esqueça de filtros para a máscara. Claro, parece muito legal mesmo sem essas. Mas eles definitivamente fazem melhor para a sua ajuda. Agora, medkits. Bem, o que eu posso dizer? Qualquer coisa que você precisa para a sua vida, em um casamento de orange. Medkits? Aqui é o seu salário adiado para este mês. Lembre-se. Aquele cara ali não cala a boca, velho. Não consigo prestar atenção no cara aqui porque o outro não cala a boca. O que você põe está na grade de militares. Claro, você pode usá-las como usual para um pouco extra de dano. Mas, salvando-las para comprar armas, atingimentos, armadura regular e equipamento para mercantes de qualquer lugar na metro. Parece uma mudança mais inteligente. Ok, a munição que o exército dá é a moeda em metrô, né? Beleza. Aqui dá para ver quanto de munição a gente tem, que é o dinheiro, dá para ver um monte de coisa. O que que tem aqui? Não tem nenhuma granada, nada. Ok. Olha, tem umas arminhas aqui para a gente, ó. Qual arma eu deveria escolher? Eu acho que eu vou utilizar uma... Uma RPK. Acho que eu vou utilizar essa... Essa valve aqui. É uma arma de precisão mais poderosa. Dá para customizar ela. Vamos colocar uma mira nela. Pronto. Ahn... Acho que eu vou pegar sabe o que aqui. Uma 12 aqui. Agora eu vou pegar uma... Um revólver. GG. Dá para customizar o revólver? Não, não vou colocar mira nenhuma não. Ou eu coloco? Vamos lá, pronto. Coloquei a mira no revólver e a mira na principal. Vamos lá, vamos testar a arma que o cara deu para nós. Vamos lá, vamos testar a arma que o cara deu para nós. Ei, Artyom! O que é o seu show para mim, hein? Tente o resto das armas que você escolheu? O que é isso? O que está você atingindo? F***, ciber! Eu estou no centro da marcha do normal. Por que você me machucar? Eu sou um outro. Peito! Toma! Recarrega as munições que a gente gastou aqui. Vamos lá. Ih, ele não recarrega o que ficou faltando não, só o que a gente pegou. Beleza. Não vou mais praticar não. Vamos se encontrar com o Miller agora. Hoje, você vai treinar até o seu maldito. Não, 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 não. Você não precisa discutir o fato de que o D6 tenha sido encontrado para qualquer pessoa no meio. O cunhal diz que alguém já poupou as munições. Os estacionais estão escravando com o Druman. É, como, louco do que o último. Esses caras estão falando que não é para dizer para ninguém que o D6 foi encontrado. O que vocês estão comendo aí, hein? É, uma sopa. Ah, é, Russo come sopa, né? Vamos lá. Caramba, a gente já vai sair. Tudo bem, vamos lá. Eu pensei que a gente fosse falar com o... Ah, tá, beleza. Pensei que a gente já estivesse indo para o metrô. Bom. Esse era o D6, né? O lugar onde a gente terminou o final do... O lugar que a gente descobriu no metrô 1, né? Os caras limparam tudo e... E ocuparam aqui. Vamos lá. A gente não vai me fazer o D6. O D6 está no D6. O que o Conqueror deu com o ele com o Cão de 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 Cão. Tão um monte de cão 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 de Cão. Ei, eu ouvi que o Lesnitsky fez algo. O que aconteceu? Ninguém sabe. O Lesnitsky estava no labo. Quando o next shift veio, a porta foi aberta e o labo foi aberto. Lesnitsky foi morto! Então, o que está dentro? As armas químicas, talvez alguma outra coisa. É tudo que eu ouvi. Meu Deus! O colonel vai me dar uma nova por causa do Lesnitsky. Um pôr red-hot em cima do meu som. Se eu ainda não for. Ok, vamos lá. Nós poderíamos controlar essas ruas, mas é como uma puta cidade aqui. Todos os bônquores, os noques, os crânios e os exatos. Mas ainda, eles passam o ordem do Dream de encontrar. Tem uma bússola aqui pra gente olhar. A bússola verdinha mostra o local pra ir, mas não precisa. A gente já sabe onde tem que ir. Caramba, eles deram um trato no D6, hein? Eu me lembro que a equipe inteira morreu no D6. Quase toda, né? Ou praticamente toda, não me lembro direito. Eu vou esperar aqui. Quando você vai, eu vou falar com o Miller. Ok, vamos lá. E aí. O bom? A conexão com os Dark Ones. Sim, as pessoas morreram no Exhibição, na estacionária de casa. O Hunter, o melhor do que o ordem, provavelmente é morto também. E ele te ensinou isso. Se não lutarmos por nossas vidas no mundo novo, será que se desvouem. É a lei da evolução. Mas, eu diria que a lei antiga não se aplica mais. Ok. Ele tem razão. Nenhuma lei se aplica ao que aconteceu lá. O Dark Ones são o maior terror da Ordem. Gondor, dê-me uma chance. A única Dark Ones não é um terror. Artyom tem um nome. Eu acho que ele pode estabelecer contato com a criatura. Deixa ele vir comigo. Ok. Artyom. Vá com Kahn, para os jardins. E localize o Dark Ones. Vou enviar um Sniper. Meu melhor. Ana. Ana. Sim, senhor. Por que precisaríamos de um Sniper? Para eliminar a criatura e terminar o trabalho do Ordem. Millor, você não pode. É um suicídio. A restrição dele. Você é um idiota. Você está fazendo o mesmo erro que... Nós estamos terminados aqui. Escorte Kahn de aqui. Artyom. É a sua última chance para a desculpação. Por se retirar dos Sniperes. É verdade, né? O Artyom tem sentido muitos pesadelos. Eles querem que eu elimine a criaturinha. Eles querem que eu elimine a criaturinha. Talvez você pudesse tirar isso de escuridão, para que a Ana possa ter um golpe claro. Mas faça-me um favor. Não deixe o Dark One entrar em sua mente. Ou a Ana terá dois tárgados. Isso é entendido? Caramba, mano. Caramba, eu tenho que matar o Dark One. Ou me comunicar com o Dark One. Eu acho que a gente não tem escolha, né? Tem um bilhete aqui, ó. Nota número 1. Eu preciso fazer o que um caçador pede de mim. O que Miller me ordenou. O que Ana espera de mim. Eu preciso provar para todos eles que eu mereço ser um deles. Ser um da Ordem. Um dos guerreiros da Ordem. Dedicar minha vida à proteção da humanidade. A proteção do metrô. Esta missão foi feita para mim. Eu sou o único... Que é imune à influência dos Dark Ones. Talvez eu tenha nascido... Para livrar a humanidade deles de uma vez por todas. E agora eu estou a um passo de cumprir essa tarefa. Então por que eu estou ansioso? É Artyom. O que é? O que é? O que é? Eu vou deixar essas coisas no metro. Eu vou deixar eles caçarem em nosso cérebro para que eles possam nos usar como animais. Talvez nós possamos morrer com eles, para que as crianças possam viver na surpresa e alimentar a radiação. P***. Ela tem raiva dos Dark Ones. Todo mundo tem raiva, né? Tudo bem. P***. P*** como um rábido. Nós temos saído esse lugar. Vamos lá. Esse foi o trem que nós chegamos no D6 no primeiro jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Um trem para o passado. Há um ano atrás eu fiquei no topo da torre de TV e vi mísseis chovendo no Jardim Botânico. Tornando a carne deles em cinzas, derretendo metal e vidro. Ninguém e nada poderia sobreviver àquele inferno. E ainda assim Khan encontrou um Dark One lá. Agora minha missão é encontrar e eliminá-lo. Acabar com o que eu comecei. Vamos lá, Artyon. Ah, o jogo tá rodando melhor aqui. No passado, os trens eram coisas ordinárias. Mas agora, esse monorail parece mágico, não é? Nossos filhos não sabem como operar essas coisas. E os seus filhos provavelmente vão pensar que isso foi construído pelos deuses. É verdade, né? Os trens do passado eram uma coisa comum. Hoje no metrô eles são a necessidade que a humanidade tem, né? Sem os trens a humanidade não consegue sobreviver nesse jogo aqui. E esse é o monorail, né? Ele é um trilho só, né? Beleza, eu vou ter que usar uma terninha por enquanto. Bateria tá fraca. Maluco, atmosfera... Olha isso galera, atmosfera de metrô é muito boa. Vamos ir, querida. Abre a porta pra mim, mulher. Eu que tenho que abrir? É tudo o principal que tem que fazer? Ah, agora tá funcionando aqui. Caramba, mano. Nossa, cara. Olha isso doido. O que tá escrito na parede? Tá em russo, não sei. Essas pessoas devem ter morrido tentando descer pro metrô, né? Nossa, quem foi que fez isso aqui? Ah, munição no corpo do cara, ó. Essa é uma arma? Cala a boca, mulher. Tô pegando munição ali. Eita, cheio de rato! Ai, foi que o bicho era aquele? Não consegui sentar não. Eita, cheio de rato! A ladeira, só um pouco mais mais. Não tem nada aqui, vamos lá. Vamos subir. Máscara. Estou olhando para o meu assalto. Estou bem fora da sua alça, rabi. Ela quer que eu pare de olhar para a bunda dela. Caramba, mano. Estou olhando só um pouquinho. Dê-me uma mão aqui. Saímos. Meu amigo. Vamos lá. Está suja a máscara? Agora estou normal. Tente de ficar no aberto, para que eu possa cobrir você. Vamos manter o contato radio. E se você tiver um segundo pensamento, não se preocupe. Eu vou fazer isso. Ok, então. Boa sorte. Ok, vamos lá. Achar a criatura. Tentar manter a criatura próxima do campo aberto para ela poder atirar. Vamos lá. Eita, um demônio lá, ó. Esse era o nil dos Dark Ones. Poder ainda não poderá se cairar depois de todo esse tempo. Mas não importa. Mantenha para ela. Eu vou cobrir você. Eu vejo algum tipo de movimento. Falei. Falei. Caramba, Laluca. É difícil enxergar eles. Vou usar a coisa aqui. Toma! Se a situação ficar crítica, o medkitzinho... Eu tô com a vida cheia, não preciso... Não preciso usar medkitz. Ó! Tem um filtro no corpo do cara aqui. A 12 me salvou ali, galera, dos bichos. Aonde? Um Dark One pequenininho. Eita! Vamos lá. Eita! Olha ele aqui. Ele ficou invisível. Troquei o filtro. Cadê você, Dark One? Cadê você, bichinho? Caramba, olha ele ali. Não dá pra acertar ele, não? Ela derrubou ele. E aí, bichinho? Aconteceu. Justamente o que não era pra acontecer. O final do 1. Os Dark Ones viram a bomba chegando? Os Dark Ones viram a bomba chegando? De novo. Um... Vai. Ah! Ah... 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 Ah! Ah... Ah! 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 O que é isso? Ainda está! Guten Morgen! Caramba, guten Morgen! Safado, me deu bom dia! Em alemão! O inimigo do meu inimigo, a criatura que eu encontrei nos destroços queimados lá da parada, permanece no jard... Como assim? Ah tá, nos restos do Jardim Botânico parecia um Dark One e era capaz de entrar na minha mente, trazendo o que tinha dentro de mim pra fora, mas também era só um bebê e eu tenho certeza disso, que ele me reconheceu e ficou assustado. Também me deixou nocauteado por um tempo, o suficiente pra que eu fosse capturado. É! É! O terceiro parece como um ranger da ordem, um mutante do tamanho de um filho, estava morto perto de ele. Ele também foi entregado para o Reich. Eu vou lidar com isso depois. Esse? A mutação suspeita! Não, não, eu sou normal! Você tem que me abençoar os dedos, você não entende? Eu sou um cidadão hunsor! No universo de metrô, os nazistas ainda estão vivos dentro dos metrôs também. O cara tá medindo o crânio do maluco. Vamos lá na mesa. Ah, acarabora! Você está imutado. Muitante! Não, não, por favor! É o cão! Ficarei o caixão. Uma pergunta simples. O que foi a sua missão no caixão? Vai para a terra assim, nazis! Eu vou contar para três. Um... Glória aos coros! Dois... Long live comrade Moskvin! Três! Por favor! Please, I'll talk, I'll talk, but put away from the other side. They'll kill me if they're here, ok? Take this one to the second unit. Ha ha, escutem-ganam- Usually, right does not interfere with the order's business. But here, we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk, or take a bullet to the brain. Get the officer, you! Oh, I'm crazy! This guy, it was obvious that this guy was... Here, you keep the knife. Keep it. So, you're with the Spartan Order? Spartan Order. I'm with the Red Line. Our superiors are not on the best of them, huh? But I say fuck that. Oh fuck that, the Grants stick together, huh? Do I? I see. Oh, you see. Remotely controlled lock? One thing is for sure. Our only chance of getting out of this alive, work together. I'm with all that time, at the beginning, comprando items. What did they say about the garbage? Shoot? I'm with all the items now, man. Ah, jogo. Okay. Let's get our access out of this place. Then we'll go our separate ways. Okay, doido. Huh? Vamos nos ajudar. Eita. Come. Tô indo. 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 Esse é um campo de concentração, cara. Esse é um campo de concentração, cara. Esse é um campo de concentração, cara. Fica na sombra. Aê, ninguém me viu. Ha, ha, ha. Okay. Tap, 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 tap. Loose like we cleared it. Let's see. Let's see. Great. Não dá pra abrir isso, não. Yeah, well, yeah. Tough luck. Didn't even budge, huh? All right. We can't go through here. That we know. Okay. Where do we go now, huh? What if... Hey. Hey. Give me a lift, will you? Okay, te ajudo. Aê. Get up here. All right. It's enough for you. Let's go. Duck, duck. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. What? Get down. Don't make any sudden moves. Don't take your guys stealth, okay, huh? Two fingers look like claws. You can do nothing but harm. And we will take different lives just by shooting you. No, we're not going to shoot you. Thank you. Thank you. Thank you. Move. Tá cheio de prisioneiro aqui, mano. Tá muito escuro aqui. Okay. Furda is infallible. Of course. The hangman in this is bahawas. And we have to clean it up. Okay, you take the right one. I the left one. I will distract mine. Then you take yours down. Understand? Okay. Get to it. Don't start too soon, huh? Eu mato da direita e eu mato da esquerda. Matei. Ok, tem uma alavanca. E tem uma alavanca aqui. Tem como soltar os prisioneiros? Não tem como... Beleza, vamos correr. Eu demorei muito, cara. Vamos lá. Não dá pra salvar os prisioneiros, cara. Eu demorei muito, vamos lá. Dessa vez eu vou derrubar o cara. Beleza, o outro derrubou o de lá. Vamos lá. Boa, desliga a luz. Desliga a luz. Ae, vamos passar. Derrubar esse merda aqui. Tem como soltar os prisioneiros, não? Ele falou que tem... Ele falou que tem alguma coisa na sala do guarda. Será que dá pra soltar os caras? Vamos continuar aqui. O que você quer dizer? Você se liberou? Você está dentro da sua mente? Eu não sei. Eu apenas... Olheu ele e, de repente... Viu o meu filho. E o trader do Hansa me pôs para vender o criatório. Eu disse que seria uma forma de lutar. Ele pagaria muito dinheiro, então eu apenas... Me mostrou as balanças. Esses caras estão dando mole, né? O maluco parece que aceitou dinheiro de um cara ali pra não atirar no outro cara. Toda fuga de cadeia é assim, né? Não tem ninguém olhando. Nossa, é o corpo do cara, mano. Não tem ninguém, não? Tem umas faquinhas no corpo do cara aqui, ó. Beleza. Apertar C e joga a faca. Não vou testar no corpinho do cara pra não gastar. Nossa, olha esse bicho. Vamos ler aqui. Pavel? Ah, isso aqui é a... Eu já li a parada, né? Vamos lá. O mortal jardim botânico sempre foi mortal. Lugar deserto. Stalkers costumavam evitá-lo mesmo antes dos Dark Ones. Mas o ninho deles ou a cidade deles... Antes dos Dark Ones construírem seu ninho ou cidade, né? Ah, eu fui a única pessoa no mundo que foi lá. Mas dessa vez, alguns stalkers do Reich já estavam lá também. Ah, esses puritanos... Esses racistas puritanos que nunca saem das suas estações do centro da cidade. O que eles estavam procurando lá nos restos queimados do jardim? E por que Ana não me ajudou? A filha do Miller nunca abandonaria um camarada. E se eles capturaram ela também? Ela é uma tomboy muito rude. E parece... E parece me odiar bastante. Já que eu não sou nada mais do que um caçador. Mas eu tô preocupado com ela. Ok, Artyon. Bom, mas nós vamos sair daqui no próximo episódio, galera. Obrigado por ter assistido. Olha, tem uma faca aqui, ó. Obrigado por ter assistido. Esse foi o primeiro episódio de Metro Last Light. Vejo vocês no próximo episódio. Deixa eu ver se eu consigo acertar essa faca aqui. Ó, tem um guarda aqui. Que é isso, mano? Que é isso? Bom, é melhor sair enquanto a gente tá ganhando. Obrigado por terem assistido. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.